Música Antes de dar o primeiro passo e sair correndo, perceba como está sua postura. A partir de três pontos muito simples, eles vão deixar a gravidade agir ao seu favor. Favorecendo ainda a diminuição da magnitude do impacto em seu corpo durante a corrida. Primeiro, deixe o corpo mais ereto e alto possível. Imagine uma corda presa na sua nuca te puxando lá para cima. Nada de deixar o tronco caindo. Se o tronco cai, lembre-se que há uma sobrecarga excessiva na cadeia de músculos posteriores para você continuar de pé. Junto ao seu tronco, observe agora a região dos ombros. Retraia levemente as escápulas, mantendo o alinhamento dos ombros com a coluna. Ou seja, evite projetar os ombros à frente. E por fim, observe sua pelve, a região ali no quadril, que também deve ficar alinhada ao seu tronco. Sem ficar muito projetada para frente e nem muito para trás. Mantenha sua pelve em uma posição neutra em relação ao tronco. Se sua pelve fica em retroversão, na chamada corrida sentada, quem vai sofrer essa sobrecarga maior será o seu quadril, o joelho, principalmente a patela e a musculatura interior da coxa, o famoso quadríceps. Eu gosto de dizer que você consegue encontrar uma boa postura quando busca puxar seu umbigo para as costas. É uma boa ideia para perceber seu corpo e sua postura. Tente levar seu umbigo para trás. Você verá que naturalmente ocorre um ajuste na sua postura. Dito tudo isso, percebeu como é interessante seu corpo ficar firme e encaixado, em uma posição que favoreça o seu deslocamento e diminua a sobrecarga do seu corpo? Com a posição neutra, o corpo fará a menor força necessária para reagir à ação da gravidade. E como conseguir manter, durante toda a corrida, esse padrão postural neutro e mais eficiente? O que fazer? Além da percepção da postura, reforçamos agora a importância de você seguir as séries de exercícios funcionais presentes nos treinos do Corrida Perfeita. Em todas as séries, temos exercícios que vão atuar no fortalecimento dos músculos responsáveis por manter uma postura firme e estável durante a corrida, a chamada região do core. E fora dos treinos, uma dica importante é você passar a observar sua postura no dia a dia. Além de influenciar na postura da sua corrida, ela também é uma grande influência para a sua saúde de uma forma geral. Preste atenção à sua postura enquanto está de pé, parado ou caminhando. Busque sempre seguir as ideias trazidas aqui. Já enquanto está na postura sentada, evite relaxar e jogar o seu quadril ou tronco à frente. Fique estável, com a coluna bem alinhada. O que você faz no dia a dia acaba sendo levado para a atividade física. A sua saúde e sua corrida agradecem. Para fechar esse vídeo, antes de irmos para a próxima lição, quero te propor uma experiência. Fique de pé, com a postura firme e estável como aprendemos, seguindo os três pontos. Coluna ereta, ombros encaixados, levemente para trás e pelve firme, alinhada a coluna. Umbigo para trás, lá nas costas, lembra? Ficou na postura recomendada? Dê pequenos e rápidos saltos, por 5 a 10 segundos. Depois pare, relaxe o abdômen e sua postura como um todo, ficando em uma postura mais solta e sem firmeza. Volte a dar os saltos e perceba a diferença. Pause o vídeo agora e faça esse teste. E aí, fez? Sentiu a diferença? Pois é, isso é o que vai acontecer na sua corrida. Ela poderá ficar mais difícil, caso você não cuide da sua postura. Se você não cuidar dela, a força que você vai fazer não será toda aproveitada para o deslocamento, que ainda poderá ser lesiva. Portanto, aplique a ideia da boa postura na sua corrida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti